Ascender consciências, revelar a realidade, pode a literatura reivindicar melhor função nestes tempos e nessas terras novas? A cultura do sistema, cultura dos sucedâneos da vida, mascara a realidade e anestesia a consciência. Mas o que pode um escritor, por mais que brilhe seu foguinho contra a engrenagem ideológica da mentira e do conformismo, se a sociedade tende a organizar-se de tal modo que ninguém se encontre com ninguém e a reduzir as relações humanas a um jogo sinistro de competição e do consumo, homens solitários, usando-se entre si e esmagando-se uns aos outros, que papel pode cumprir uma literatura do vínculo fraternal e da participação solidária? Chegamos a um ponto em que citar as coisas por seu próprio nome significa denunciá-las. Frente a quem? Para quem?